De acordo com a polícia, o sistema permite a automação e descentralização das pesquisas papiloscópicas, gerando um resultado mais rápido para a população, com o novo sistema que facilita a identificação através de impressões digitais. A novidade começou a ser utilizada no início deste mês. As pesquisas só dependerão de encaminhamento para a unidade central de identificação em Curitiba, quando houver necessidade de pesquisas manuais, ou seja, na minoria dos casos. As unidades descentralizadas passarão a fazer o atendimento com autonomia e independência, apresentando uma resposta mais rápida à sociedade. Todos os trabalhos de coletas de impressões digitais do Instituto de Identificação do Paraná poderão ser inseridos neste sistema. A partir de coletas em presídios, delegacias, hospitais, IML ou asilos, as impressões podem ser analisadas por peritos e gerar laudos. Através do novo sistema, será possível uma busca direta de impressões digitais, conciliando-as com um banco de dados. O papiloscopista vai coletar a digital e, posteriormente, escanear no programa. O sistema trará a resposta da possível identificação, cabendo ao profissional confirmar e emitir o laudo papiloscópico. Além disso, o sistema terá cópia virtual de todos os atendimentos feitos pela plataforma, dando segurança ao procedimento. Os servidores que vão utilizar o programa receberão treinamento na modalidade de ensino à distância. Durante as aulas, eles vão aprender, na prática, as funcionalidades do sistema. Obrigado. 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 Obrigado.